Se quer dar um rolé, eu vou te apresentar o melhor culto do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, e se você quiser eu posso ser seu companheiro Vamos pro cultinho, vai ter louvorzão Tocou minha livrinha, ela tá com a dela, adorou por mim, eu nem por ela eu falei Tu é minha bênção, 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 bênção Pensão, 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 pensão A vanovinha não só prega, como ama que escabeça A vanovinha não só prega, como ama que escabeça A novinha não só prega, como ama que cabeça A novinha não só prega, como ama que cabeça Ei, sabe quem tá tocando? É o DJ JP de Califórnia, ô mané Tu tá querendo namorar, procurando um dito O varão da tua igreja sonha em orar contigo Mas você disse pra ele que ele não faz o teu tipo Escuta o que eu te digo, varoa, vigia Se fica escolhendo muito, tu vai acabar com a sua Vigia, varoa, vigia Se fica escolhendo muito, tu vai acabar com a sua Vou lembrar de ti, vou orar por ti Nosso relacionamento terminou A Deus conheci, ao rei vou seguir E minha liberdade em Cristo começou Foi até bom te encontrar Mas é Jesus Cristo que eu amo E disso eu nunca me engano Mas se tu quiser, vem de oração É só me chamar no privado Foi até bom te encontrar Mas é Jesus Cristo que eu amo E disso eu nunca me engano Mas se tu quiser, vem de oração É só me chamar no privado Vou lembrar de ti, vou orar por ti Nosso relacionamento terminou A Deus conheci, ao rei vou seguir E minha liberdade em Cristo começou Vou lembrar de ti, vou orar por ti Vou lembrar de ti, vou orar por ti Nosso relacionamento terminou A Deus conheci, ao rei vou seguir E minha liberdade em Cristo começou Foi até bom te encontrar Mas é Jesus Cristo que eu amo E disso eu nunca me engano Mas se tu quiser, vem de oração É só me chamar no privado Ei, 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 sabe quem tá tocando? É o DJ JP de Califórnia, ô mané